Aqui nesse baile, tem muita mulher chumbinho Comeu, morreu Comeu, morreu Morreu Aqui nesse baile Tem muita mulher chumbinho Comeu, comeu Morreu Correndo Aqui nesse baile Tem muita mulher chumbinho Comeu, comeu Morreu Aqui nesse baile Tem muita mulher chumbinho Comeu, morreu Comeu, morreu Morreu Aqui nesse baile Tem muita mulher chumbinho Comeu, comeu, comeu Comeu, comeu Morreu Tem muita mulher chumbinho Comeu, comeu 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 Comeu, comeu